Profissionais de saúde de diversas unidades hospitalares da cidade de Maputo estão a ser capacitados em língua de sinais moçambicanos pela Assumo, Associação dos Surdos de Moçambique. O treinamento visa reduzir as barreiras de comunicação entre pacientes surdos e os profissionais de saúde. A iniciativa dessa formação é dizer que inicialmente era muito difícil atender aquilo que é a satisfação do próprio utente. Por exemplo, eu que estou afeta no laboratório, tem sido muito difícil mesmo interagir com os utentes que são portadores dessas necessidades especiais. Mas agora com a formação acho que será muito fácil. Aí eu terei o instrumento de como lidar com o utente que tem as necessidades especiais. Vou satisfazer aquelas suas necessidades. Por exemplo, vem muitos utentes de várias instituições, vários setores com inquietação. A Associação dos Surdos de Moçambique. E estamos mais felizes ainda por fazermos parte deste pacote de formação, por termos sido abrangidos para esta formação. Para nós é sempre uma mais-valia. Muitas das vezes, até como profissional de saúde, nós temos recebido utentes que são surdos e têm dificuldades em comunicar-se com os profissionais de saúde. Então, termos esta formação irá nos ajudar a perceber quais são as inquietações. Às vezes, até como médicos, sentimos que eles têm algum problema. Tentamos gesticular para perceber se é a cabeça, se é a barriga, o que está a acontecer, se vomitou, se teve de areia. Mas nunca temos a certeza se estamos a perguntar o correto, se ele está a entender e se aquilo que está a tentar transmitir é o que nós estamos a perceber. Com esta capacitação, espera-se reduzir a dependência de um intérprete de língua de sinais para facilitar a comunicação entre pacientes surdos e os profissionais de saúde nas unidades sanitárias. Pensamos nas barreiras que as pessoas surdas têm enfrentado a nível dos hospitais. E percebemos que essas pessoas surdas têm tido barreiras na comunicação junto com os médicos. Em algum momento, pode ter a medicação errada. Por isso, é importante nos ensinar a língua de sinais aos médicos. E nós, neste momento, preparamos um projeto e tivemos o financiamento da Abilis. A Fundação Abilis é uma fundação composta por pessoas com deficiência na Finlândia, que apoiam em vários países do mundo, incluindo em Moçambique. Isto é, apoiam associações de e para pessoas com deficiência em diferentes projetos. Neste caso aqui, temos a Zoom, que elaborou este projeto para a formação dos profissionais de saúde em língua de sinais, para poder se comunicar com as pessoas surdas que têm vindo aqui nessas unidades hospitalares, para ser atendido como qualquer um. E nós sentimos que esta formação vai ser de extrema importância. O FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, dá nota positiva ao evento e desafia a Assumo a levar a iniciativa a outras partes do país. No hospital Zé Macamo e em outros hospitais, agora está a formar aqui os profissionais de saúde, é uma forma de alastrar esta língua. Então, queremos encorajar para que eles continuem a elaborar projetos semelhantes e apoiar ou treinar outros hospitais iguais a este, para que a língua de sinais seja uma realidade nesses hospitais e que a comunicação seja efetiva e administrar mesmo às pessoas surdas aquilo que é a medicação certa. Isto vai ajudar a muita gente, a muitas pessoas aqui em Moçambique. Nesta fase, a formação abrangeu profissionais de saúde dos hospitais gerais José Macamo e Mavalane.